Aula 9 Modelagem a Úmido O Panabé é um produto conhecido por suas qualidades variadas. Dentre elas, uma das mais encantadoras é o fato de poder moldar a tela após umedecê-la. Ao fazer isso, a goma da tela fica maleável, facilitando a modelagem e permitindo que você crie o formato que desejar. Para treinar, vamos fazer uma bola de Natal. Outra técnica aplicada nessa peça é o bordado. O gráfico estará disponível para você acompanhar no material da aula. Recorte a borda rígida do Panabé. Você não vai precisar dessa parte para fazer a bola de Natal. Separe o Panabé vermelho no lado avesso. Risque um quadrado de 19 por 19 centímetros e recorte. Repita para fazer outro quadrado. Para bordar, separe três fios da linha de bordar azul para ter um lado mais fino e delicado. Marque com a agulha o meio do quadrado. Borde em ponto cruz conforme o gráfico. Importante! Não será preciso bordar o segundo quadrado. Não será preciso bordar mais fino a cada um. Mas eu vou fazer outros quadrado. Vamos vamos fazer um quadrado. Estreito ao longo da aula. Não será preciso bordar para traga um pouco e delicado. Não será preciso bordar de Natal. Não será preciso bordar. Não será preciso bordar. Oakah está a grandeferta para ter um lado mais fino a cada um. E aqui está o marco. É o outro quadrado. Entre outros quadrado. Veja como ficou o trabalho no primeiro quadrado Pegue a bolinha de isopor e marque o centro Faça o mesmo no panabê bordado Junte as duas peças com o alfinete, alinhando os meios Borrife todo o panabê até que ele fique bem úmido e flexível Pronto para ser modelado Localize a linha do isopor Ajuste a tela e comece a colocar os alfinetes em todo o contorno Sempre sobre a linha Coloque um elástico duplo, prendendo-o atrás de cada alfinete Até ficar completamente firme Vá desdobrando o panabê e puxe-o para baixo Para tentar deixá-lo o mais liso possível Faça isso em toda a volta Se houver um alfinete muito em cima, confirme se está no local certo Retire o alfinete, puxe a tela e ajeite o elástico Procure deixar pouca ruga no centro da bola Se sentir que há necessidade, reaplique a água e puxe mais Se precisar, retire o alfinete Estique o panabê e reaplique o alfinete para o tecido ficar liso Levante as pontas da tela para facilitar o recorte Repita esse procedimento com o quadrado não bordado Para secar a tela, você pode esperar por 24 horas ou acelerar o processo com o secador Quanto mais seca, mais fácil será para separar o panabê da bola Retire os alfinetes da bola e em seguida o elástico Retire com cuidado o panabê da bola Veja como ficou a marcação do elástico na bola Agora, recorte as pontas em volta do círculo Faça o mesmo com o excesso na linha da marcação do elástico Procure não cortar muito para dentro Para facilitar no momento em que for encaixar essa metade da bola com a outra Repita o processo na metade sem bordado Confira se o encaixe está mais ou menos conforme Veja se precisa tirar alguma parte da tela que está sobrando Ou se as metades estão muito distantes Se houver um espaço entre as duas, recorte a que estiver com um pedaço a mais Passe a cola na borda de uma das metades Junte as duas, acertando se necessário e segure até secar Agora nós vamos colocar o cordão milanê de mais ou menos 15 centímetros Junte as duas pontas e dê um nó Corte se houver um pequeno excesso Coloque um pingo de cola no meio do topo da bola e fixe o cordão Segure até secar Agora meça a passamanaria em volta da bola e corte a ponta para que ela fique reta Comece a aplicação da cola na emenda da parte de baixo Siga o contorno da bola e depois passe por dentro do cordão Reforce a cola no meio do cordão para dar firmeza Prossiga colando aos poucos e aplicando a passamanaria Recorte o excesso ao chegar na emenda da parte de baixo da bola Junte as pontas e coloque um pingo de cola para não desfiar E agora sua bola de Natal está pronta Junte as duas pontas e coloque um pingo de cola para não desfiar